E o vídeo de hoje tá bom demais, pessoal, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. E o Senado aprovou a nova lei de falências pra poder agilizar os processos de recuperação judicial aqui no Brasil. A proposta, ela prevê aí novas regras para renegociação de dívidas, a fim de evitar que empresas fechem as portas e decretem a falência. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto aí, ele prevê que as empresas em recuperação judicial tenham condições melhores para renegociar os débitos com a União, com o parcelamento que podem chegar em até 120 meses, ou seja, 10 anos, né? E hoje o prazo máximo é de 7 anos. Uma outra mudança também que é importante a gente destacar é com relação aos empréstimos para estas empresas, sem normas previstas na legislação atual. De acordo com a proposta, novos financiamentos vão ter preferência de pagamentos entre os créditos contraídos durante o processo de recuperação judicial. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a medida pode dar mais seguranças a bancos na hora de financiar empresas em situação financeira ruim. Além disso, o devedor poderá usar bens pessoais como garantia, desde que seja autorizado pelo juiz. O projeto, ele permite também que dívidas trabalhistas sejam incluídas nos processos de recuperação extrajudicial, desde que haja aprovação pelo sindicato da categoria. Além disso, um produtor rural pessoa física, aquele que não tem CNPJ, também poderá entrar com um pedido de recuperação judicial. Não há essa previsão na lei atualmente, apesar de haver autorização da justiça em alguns casos. E agora, a medida vem aí para facilitar, desburocratizar e, sendo o principal foco, renegociar as dívidas das empresas. Não é interessante que as empresas quebrem, afinal, são as empresas que geram empregos para as pessoas e também prover os serviços. Então, é uma medida para poder dar vida às empresas que estão em grande dificuldade. Então, é isso, pessoal. Gostaria que você comentasse sobre tudo isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e até a próxima, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Valeu! Forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!